Música O que sabe um dia volta, chico? O que sabe um dia volta, chico? O que me desculpe, o que eu sou um gol? O que sabe que a me safada? O que sabe um dia agora que eu me abafo? O que eu me abafo? O que sabe um dia volta, chico? O que você sabe um dia volta, chico? O que você se apaixonará de la sufa de chica? Não se sabia que eu era assim, paixando, não sei o que eu te vi O chevalê, o chevalê, o chevalê Não sei se você, não sei se você me interna a usar Só que eu me deixo com a da briga do meu coração E toda a minha vida, quando eu me lhe falava Só que eu vou por amor, amor, porque eu não sei a vida Tchau. Tchau.